A TV Menorá apresenta Deus Fala Com Você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora. A semente da amargura. Um dos maiores desafios que o homem enfrenta é vencer a amargura. Desde muito tempo, temos nutrido um sentimento de rejeição e de injustiça. Diariamente, precisamos enfrentar situações em que somos prejudicados ou que nos sentimos injustiçados. No decorrer dos anos, esses pequenos sentimentos se transformam em algo muito grande, que é a amargura. Se não retiramos uma semente da terra, ela tende a crescer cada vez mais. Assim, acontece com o perdão retido. A mágoa é uma pequena semente que enterramos no solo do nosso coração. Isso significa que quando nos sentimos magoados, deixamos que o tempo venha a tratar desse ressentimento. Quando enterramos uma semente no solo, não a vemos mais. É um engano enterrar a mágoa no coração e pensar que ela desapareceu. No decorrer dos dias, aquela pequena semente se torna uma planta e logo depois uma grande árvore. É isso o que acontece quando a semente da mágoa é semeada no coração e nada fazemos com ela. Pensamos que quando esquecemos da mágoa, ela desaparece. Estamos iludidos de que o tempo já tratou de muitas sementes de ressentimento. Mas, saiba que todas elas estão escondidas no solo ou já cresceram e se tornaram árvores. Se olharmos para o nosso passado, veremos uma grande quantidade de mágoas que nunca foram tratadas. Apenas foram esquecidas e enterradas no coração. Precisamos nos voltar para a palavra de Deus, para descobrir algo que nos auxilie a retirar do coração as raízes de amargura. Em Provérbios, capítulo 19, versículo 11, está escrito A descrição do homem o torna longânimo e a sua glória é perdoar as injúrias. O conselho bíblico para salvar o nosso íntimo das mágoas é o perdão. A glória do homem está em perdoar. Não queremos perdoar porque achamos que a pessoa que nos feriu ficará impune. Então, o que fazemos é nos amargurar e cortar o nosso relacionamento com ela. Porque essa será a disciplina que nós mesmos aplicaremos na pessoa que nos ofendeu. Isso é tomar o lugar de Deus, porque somente o Senhor tem autoridade para disciplinar alguém. Em Provérbios, capítulo 20, versículo 22, está escrito Não se vingue do mal, não tente disciplinar as pessoas, cortando relacionamentos com elas ou tratando-as friamente. Sua atitude nunca levará ninguém ao arrependimento. Espere em Deus, que Ele lhe livrará. Nossa vingança não mudará ninguém. Só o perdão pode restaurar aquilo que a amargura já destruiu. Perdoe, porque essa é a sua glória. E que Deus te abençoe. Deus fala com você?